Chega de tropeços Quero Tua direção Toma minha mente Guia o meu coração Nele há caminhos Que parecem ser direitos Mas Teus pensamentos São mais altos e perfeitos Seja Senhor O centro do meu viver O foco meu quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Chega de tropeços Quero direção Quero Tua palavra Seja Sim ou Não Não para o mundo Sim para o Teu reino Quero atitude que define o brilhão Abre meus ouvidos Quero Tua direção Toma minha mente Guia o meu coração Guia o meu coração Nele há caminhos Que parecem ser direitos Mas Teus pensamentos Mas Teus pensamentos São mais altos e perfeitos Seja Senhor Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder O foco não quero perder Na avenidas do mal Tentam me distrair Tentam me distrair Sentam-lhes o Senhor Meus olhos em Ti Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Fiel até o fim Pra coroar receber Seja Senhor O centro do meu viver O foco não quero perder Preciso ser Seja Senhor Fiel até o fim Pra coroar receber Senhor, por mais que eu pare Eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com perfeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim a me viciar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo não tem mais Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Forço até descansar Revolçar em teus braços Seja bem-vindo, meu amigo Senhor, por mais que eu pare Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sinto uma insegurança Sofia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto uma insegurança Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto uma insegurança Pois sinto uma insegurança Valeu, pode te dar Obrigado, Anderson Freire Grande homem de Deus Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Desfai muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de água viva Tem cristalina que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no Seu amor Alegria, vida eterna, que me louvou Todos juntos Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Desfai muralhas e derruba as fortalezas Desfai muralhas e derruba as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de água viva Tem cristalina que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna, que me louvou Prepara comigo lá embaixo A mãozinha e vamos subir Vivera, vida eterna, vida eterna, vida eterna O leão de Judá Tu és a fonte de água viva Tem cristalina que me sacia E me faz cantar Aleluia, eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o Seu amor Alegria, vida eterna e louvor Aleluia, eu sou feliz Em Te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Prepara a mão lá embaixo comigo E vamos subindo como videira Videira, 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 videira Videira, videira, videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Videira, videira, videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Tchau, gente Tchau, roada Decoração Tchau, vigário geral Vamos ver, vamos ver Corre em Rio Corre em Rio Corre em Rio Corre em Rio Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais Estou firme, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho O Cristo vem e os meus pés Estão no caminho, estão no caminho E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais Estou firme, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Eu vou crescer, ninguém vai me deter Eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Ninguém vai me deter Eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Louvado seja teu nome, Deus Deixa tua alma cantar, libera tua alma, né? Ó, ó, ó Oh, ó, ó Yeah Oh, ó, ó Oh, ó Oh, ó, ó No, no, no Cal美國 Existe uma atenção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirá-la de mim Mas serei fiel Até o fim Por quê? Quem é que vai? E no corão eu quero Cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o quê? Será meu papel No corão eu quero No corão eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu papel É você, ó Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando Pra cantar quem for fiel Pra cantar do céu E no corão eu quero cantar E no corão eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu papel No corão eu quero cantar A glória, a glória, a glória, a glória Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu papel Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia espera Vai! Santo, é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia espera Vou louvar Santo, santo é o Senhor Salta a tua voz No corão eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu papel O coral eu quero cantar E para que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o teu trancar Vamos, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Mas você pode fazer isso aqui nessa tarde Dizendo que Ele é santo, perfeito Dizendo que Ele é santo Abre o teu coração, querido Expresse Seja, Senhor, sua vida A expressão de adoração desse lugar Levanta o tomo lá em cima comigo Lá em cima Segura forte aí Pensa somente em Deus Não pensa que está esquerda nem direita Pensa em Deus Pensa unicamente em Deus Você vai fazer uma declaração de amor Para Jesus nesse momento No retorno do rei No retorno do rei Eu creio Eu creio que você vai faltar com Ele Porque aqui você venceu, amém? Segura a mão aí assim Levanta a mão Boca pra cá, pra cá, vai Agora, ó Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Vai! Explode logo, santo Explode logo, santo Declare, 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 declare! Segura a mão lá em cima, segura, segura, segura Deus abençoe a todos! Aonde buscarei socorro, se não em ti, Senhor? Todas as evidências me disseram não Nenhum mais sábio neste mundo pôde me curar Levanto a minha voz e grito, socorre-me, Senhor Deus criador, que me fez nascer Todo o poder está em tuas mãos Ouça o clamor e venha até mim a tua cura Aonde buscarei socorro, se não em ti, Senhor? Todas as evidências me disseram não Nenhum mais sábio neste mundo pôde me curar Levanto a minha voz e grito, socorre-me, Senhor Senhor, socorre-me, Senhor Senhor, Deus criador, que me fez nascer Todo o poder está em tuas mãos Ouça o clamor e venha até mim a tua cura Mesmo sofrendo, eu não deixarei De te adorar Pois o clamor e venha até mim a tua cura Deus criador, que me fez nascer Todo o poder está em tuas mãos Ouça o clamor e venha até mim a tua cura Senhor, Ele é o Deus criador Mesmo sofrendo, eu não deixarei Sei que te adorar Pois o clamor e venha até mim a tua cura Pois o clamor, que me fez nascer Todo poder está em tuas mãos Ouça o teu amor Venha até mim a tua cura Igreja, levante a sua voz e declare Deus criador que me fez nascer Todo poder está em tuas mãos Ouça o teu amor Venha até mim a tua cura, Senhor Aonde buscar e socorro Se não em ti, Senhor Rasga os céus e desce, Senhor Neste lugar! Aleluia! Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah É por céu, Senhor Aqui neste lugar Sobe com incenso perfumado A nossa adoração Ouça o som de adoradores Com jubilos de glória Morerei de fome e ser de Deus Sem a tua presença Me achegarei a ti Com hinos de louvor O meu clamor é por mais de ti Então, rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Tu que habitas no meio do louvor Então, rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Tu que habitas no meio da adoração Eu quero ouvir o júbilo Daqueles que adoram o Senhor Aleluia! Recebe, meu Deus A nossa adoração Sobe com incenso perfumado A nossa adoração Recebe, Deus! Ouça o som de adoradores Com jubilos de glória Morrerei de fome e sede Sem a tua presença Me achegarei a ti Com hinos de louvor O meu clamor é por mais de ti Então, rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Vem, Senhor! Rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Tu que habitas no meio do louvor Então, rasga os céus, desce Rasga os céus e desce Rasga os céus, desce, rasga os céus e desce Tu que habitas no meio da adoração Então rasga os céus, desce, rasga os céus e desce Rasga os céus, desce, rasga os céus e desce Vem! Tu que habitas no meio do louvor Então rasga os céus, desce, rasga os céus e desce Rasga os céus, desce, rasga os céus e desce Tu que habitas no meio da adoração Vem, Senhor! Vamos de Deus! Não, 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 não Não queremos te adorar Oh, Maria de Deus, que deixe lutar De quem é essa promessa? É minha, é minha, é minha Toda arma preparada contra mim não vai prosperar Toda língua que ousar contra mim culpada será Nenhuma fraga chegará à minha tenda Nem o terror que assusta ao cair da noite As setas que voam de dia não me atingem A alegria do Senhor é a minha força Essa promessa é minha e ninguém anula Esse é o tempo de Deus na minha vida Passa o tempo que passa ninguém segura É minha, é minha, é minha Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode e que me faz vencer Conheço bem o Deus da prata e do ouro Sou seu herdeiro Emprestarei a muitos, mas não pedirei jamais Emprestado Não só dependo dele para essa vida Mas pra viver com ele na eternidade Olhar pra ele e não perder jamais o alvo É o segredo de total felicidade Essa promessa é minha e ninguém anula Esse é o tempo de Deus na minha vida Passa o tempo que passa ninguém segura É minha, é minha, é minha Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode e que me faz vencer Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode e que me faz vencer Adorarei o Deus da vida O Deus que tudo pode e que me faz vencer Já raiou um novo dia Já raiou um misto cheio de alegria Já raiou e a velha vida que eu tinha não quero mais Já raiou um novo tempo de esperança Já raiou e isso me traz mais confiança Já raiou e o passado que eu vivia ficou pra trás Tudo novo se fez Tudo novo, outra vez Tudo novo se fez Tudo novo, outra vez Eu vivo o novo de Deus Já raiou um novo dia em minha vida Já raiou e estou cheio de alegria Já raiou e a vida velha que eu tinha não quero mais Já raiou um novo tempo de esperança Já raiou e isso me traz mais confiança Já raiou e o passado que eu vivia ficou pra trás Tudo novo se fez Tudo novo, outra vez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo, outra vez Eu vivo o novo de Deus Boa tarde Você que se achava invencível Eu dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração Te pegou Te pegou Você saiu dizendo Esse é o meu tempo Eu vou crescer Eu vou crescer Custe o que custar Negociou valores Agora veja Você perdeu É tempo É tempo de voltar Reavivar a fé Ficando abandonar E reconstruir A morte que rompeu E as escolhas que se fez E as escolhas que se fez E o Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Por isso que devemos ter cuidado Aquele que pensa de pé Nem sempre o que fazemos Nem sempre o que fazemos Ou sonhamos O que Deus quer É tempo de voltar Reavivar a fé Me dando abandonar E reconstruir Reconstruir A morte que rompeu Tuas escolhas que se fez O Deus que te chamou Te rezará outra vez O Senhor te restaura nesta tarde Existe um pai que me espera na janela Com uma veste nova pra colocar em você Me descrevei pro banquete Que eu te preparei, meu filho É tempo de voltar Reavivar a fé Me tentando abandonar Me reconstruir A morte que rompeu Tuas escolhas que se fez O Deus que te chamou Te rezará outra vez Outra vez Outra vez Aleluia Aleluia! Aleluia! Era incerto Os meus olhos já não viam Tuas mãos Se hoje eu não temo o que espero Aprendi a confiar Meu coração Meu coração A Ti O milagre é um detalhe Para Ti Fui alcançado por uma graça Maravilhosa graça Que trouxe Que trouxe salvação Certo Quando tudo em mim Ele cumpre Ele cumpre E cumpre Sua palavra Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia Mas por misericórdia Recebi Senhor Recebi Senhor O maior milagre Deus fez em mim Aleluia! 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 Eu fui alcançado Por Tua graça Meu Deus Aleluia! Fui alcançado Por Tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação Para mim Eu não mereço Tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim O maior milagre Deus já fez em mim O maior milagre Deus Já fez em mim Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Amém Amém Amém. Já não posso mais suportar Lodebar não é meu lugar Já não posso mais resistir Viver à beira do caminho Eu vejo as águas se agitarem Mas não há alguém Pra me estender as mãos O meu destino não é perecer Não fui sentenciado a morrer Deus me fez promessas Eis-me aqui, Senhor Muda minha sorte Enxugue as lágrimas Que os dias maus fizeram rolar Eis-me aqui, Senhor Ouça o meu clamor Dá-me teu bálsamo E faz-me crer Que ainda vou viver Um tempo favorável Eu vejo as águas se agitarem Mas não há alguém Eu vejo as águas se agitarem Mas não há alguém Eu vejo as águas se agitarem Eu vejo as águas se agitarem Muda-me a sorte Enxugue as lágrimas Que os dias maus fizeram rolar Eis-me aqui, Senhor Força o meu clamor, Deus Dá-me Teu bálsamo E faz-me crer que ainda vou viver Um tempo favorável Um tempo favorável Eu sei que eu vou viver Você vai viver um tempo favorável do Senhor na sua vida Pega as suas mãos aos céus e cante, cante para o Senhor Eis-me aqui, Senhor Muda-me a sorte Enxugue as lágrimas Que os dias maus fizeram rolar Eis-me aqui, Senhor Ouça o meu clamor Oh, Deus Dá-me Teu bálsamo E faz-me crer que ainda vou viver E faz-me crer que ainda vou viver E faz-me crer que ainda vou viver Deu ouça o meu clamor E faz-me crer que ainda vou viver B Death A melhor coisa que eu fiz Foi minha vida te entregar De meus pecados você lançou no mar E deles não se lembra mais Seco e sujo andava eu Decidi te encontrar Quando eu te vi não resisti Eu tive então que mergulhar Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu amei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu amei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Melhor coisa que eu fiz Foi minha vida te entregar De meus pecados você lançou no mar E deles não se lembra mais Seco e sujo andava eu Decidi te encontrar Quando eu te vi não resisti Eu tive então que mergulhar Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu amei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Eu matei a minha sede quando eu te encontrei Eu amei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Vamo lá, Duda Vamo lá, Duda Sede, eu tinha sede Jesus me saciou Jesus me saciou Cara, eu vi você Sede, eu tinha sede Estava com sede Jesus me saciou Sede Sede Eu tinha sede Estava com sede Jesus me saciou Sede Sede Todos nós que entendem sede Fim de a islava aí Estava com sede Jesus me saciou Eu matei a minha sede Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, mergulhei, mergulhei em ti Eu matei a minha sede quando te encontrei Eu matei a minha vida quando eu mergulhei Dessas águas eu não quero nunca mais sair Mergulhei, 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 mergulhei em ti Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom! Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações Aleluia! Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não venha de ti Fala comigo Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Aleluia! Fala conosco Senhor Nós precisamos ouvir a tua voz Sei que me falas Através de um irmão Eu sei que me falas Quando dobro os joelhos em oração Eu sei que me falas Eu sei que me falas pela tua palavra Eu sei que me falas Eu sou do que me falas Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Eu sei que me falas Eu sei que me falas Eu sei que me falas Eu falas Eu sei que me falas Eu sou do que me falas Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração E quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do Teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o Seu rebanho Eu desconheço outra voz E não venha de Ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo, fala Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do Teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o Seu rebanho Eu desconheço outra voz E não venha de Ti É Deus Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Oh, Deus Oh, Deus Eu não quero ouvir Oh, Deus Eu não quero ouvir outra voz Que não venha de Ti Eu preciso te ouvir Só a Tua voz Acalma meu coração Só a Tua voz Só a Tua voz que poder te libertar Aleluia Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Quero te ouvir até Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Todo dia Toda hora Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Aleluia Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir